Fala galera, mais um vídeo aqui no canal fazendo unboxing e review pra vocês. Dessa vez eu comprei um carregador sem fio de celular, é o Itian A18, é um carregador sem fio, tá pra Samsung S8, S7, eu não sei se isso funciona, na verdade eu comprei como um presente pra um amigo meu. Então a gente vai desempacotar aqui, vou ver até onde dá pra desempacotar, porque como é um presente não vai fazer muito sentido, né? Eu vou desempacotar tudo, tirar a capa, tirar tudo e quando eu vou entregar pro presente meu amigo tá lá tudo aberto, né? Então eu vou ver até onde dá pra gente desempacotar, beleza? Vamos abrir esse pacote aqui? Então galera, vamos desempacotar aqui o carregador, né? Peguei aqui uma tesoura pra poder ajudar, essa parte colada aqui. Deixa eu ver, veio um papelzinho aqui. Delivery list, como que foi entregue, né? E aqui tá o carregador, wireless charger. Bom, no site tinha uma marca, né? Aqui pelo visto eu acho que não tem. Vamos abrir aqui a caixa. Bom, eu acho que é só isso, na verdade, gente. Eu achei que viesse mais coisa, viesse manual, alguma coisa do tipo. Mas não veio não. Tá aqui. Ele veio com um cabo USB. Eu acho que é só isso, gente. E mais nada. Basicamente você coloca o seu celular aqui em cima, né? Coloca ele aqui em cima e ele já vai começar a carregar sozinho. Obviamente que isso é pra celulares que possuem essa tecnologia. Deixa eu plugar aqui na porta USB. Pra poder ver se ele vai ligar algum LED, acender alguma luz. Bom, acendei uma luz vermelha aqui. Azul, vermelho e para. Deve ser só alguma LEDzinho pra dizer que tá ligado, que funciona. Ou que ligou, né? E é isso. Ition Fast Charger. Então, pessoal. Vamos fazer o teste aqui do carregador. Tá? Peguei um Galaxy S8 aqui. Tá? E vamos ver se isso funciona de verdade. Olha, rapaz. Fichora. Vocês podem observar aqui em cima. Só continuar com o site de bateria. O círculozinho aqui de carregando. Tá vendo? Aparentemente, foi chora. Tá vendo? Tirei. Não tá carregando. Coloquei. Começou a carregar. É isso, gente. Pra vocês terem uma ideia aqui, com relação aos preços que eu paguei, né? Eu paguei nesse carregador R$52,48. Eu não tenho o valor dele em dólar. Por quê? Eu comprei no site da Gearbest. E quando ele mostra ali nos pedidos, não mostra exatamente quanto você pagou em dólar. Então, não sei dizer quanto foi em dólar. Mas devo ter pago aí uns 15 dólares, 20 dólares. Algo nesse sentido. Ele levou 57 dias pra poder chegar aqui no Brasil. Comprei no dia 14 de setembro. E chegou no dia 10 de novembro. É o que eu tenho sempre falado. Se for comprar alguma coisa lá fora, não compra algo que você precise. Né? Naquele momento. Eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 11 de novembro. E o aniversário do meu amigo é dia 20. É... Então eu comprei 2 meses, quase 3 meses atrás do presente. Então se você tá precisando comprar alguma coisa desse tipo pra poder dar de presente. Então compra 2, 3, 5 meses antes. Porque você não sabe quando vai chegar. Eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil, em alguns sites brasileiros. E um carregador parecido com esse aqui, não é o mesmo? Custa R$70, tá? Mais um valor de frete aí, de R$18,90. Foi aqui pra minha casa. Custou R$88,90. Então eu pagaria mais ou menos aí R$90,00, R$100,00. Dependendo de onde você mora. Então acaba compensando muito comprar esse tipo de dispositivo. Eu não fui taxado nessa compra. Na maioria das coisas que eu compro, eu não sou taxado na Receita Federal. Então eu paguei R$52,48. Vale muito a pena. E esse foi mais um review. Mais um unboxing. Se você gostou do vídeo, curte aí embaixo. Se inscreve no canal. O link pra compra desse produto eu vou colocar aqui na descrição. Pra quem quiser comprar. E ficamos mais uma vez aí com mais um vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês e valeu!